E aí rapaziada, salve salve, Miká na área, começando mais um vídeo aqui de WTDS E vão que vão mano, 111 jacaré aí véi pude Vamo lá mano, continuar a viagem aqui, terceira parte aí né Destino a madeireira, poder fazer o carregamento aqui da carreta O tanque tá cheio aí mano, ainda bem que o caminhão é econômico hein mano Já vamo lá, vamo começando a tremedeira aí até chegar lá hein Não falta muito, deixa eu ver aqui no mapa Dá pra ir de boa aí né Bom que vamo aí, uns tremelique até lá hein rapaziada Pior que apesar de tudo aí, o jacaré ainda tem força hein mano O freio já tá faltando galera Olha lá, já tá no vermelho Já tô sentindo que tá faltando freio mano, tá bem ruim já Tá vamo lá, vamo levar o caminhão no limite dele aí, depois a gente reforma ele Vocês vão ver o projetinho que vai ficar isso aqui né Deixar ela toda originalzinha, bem top mesmo Aí a gente vai poder, isso que a gente tá passando aqui nesse vídeo vai ficar só na lembrança Se liga só, a câmera do drone velho Eita bicho velho Agora vou ter que ir hein, eu ia desistir da ultrapassagem Só que eu não tive freio pra parar atrás do carro não mano Eita dois, não tem freio não ó Vou fazer aqui a pesagem né Vai dar duas toneladas de ferrugem aqui, vai dar ruim pra mim né Vou ficar agarrado na PRF aqui né 33 toneladas e 800 Leve montar Vamo lá que tá top a viagem Apesar dos apesares, tá muito top essa viagem aqui Esse caminhão aqui conseguiu dar L lá na buraqueira de Manaus cara Deu um L e meio lá, quase deu dois É só aventura essa 111 aqui mano, você tá doido E a quebra de asa, será que tem? Vamo embora, vamo pegar a embala aqui mano Enquanto o motor tiver girando, vamo que vamo Chamar na reduzida aqui no motor agora Se não, eu não parava não cara Só ficar atento aí na hora de entrar lá né Pegar as estradinhas de terra da madeireira aí Pra poder concluir 100% a viagem Maluco, você vai dar ruim pra você Olha o caraca, comboio de reboque ali na frente Três de reboque junto cara Três de reboque e um fiscal ainda atrás ali ó Acho que já tão preparando ali pra me resgatar cara Vai ter passado por mim ó Essa 111 vaipode aí vai parar no caminho Vamo seguindo ele Rapaz, olha essa madeireira aqui não chega velho Rapaz, olha essa madeireira aqui não chega velho Freia Freia, senão vai afundar o traseiro do carro ali Vou botar a câmera do drone aqui ó Só pra gente ver a paisagem né Riozão bonito demais hein Aí sim mano Aí a Dynamic Games arrebenta no cenário parceiro Sem brincadeira Os caras culacham no cenário hein E aí rapaziada Eu tô doido pra ver logo como é que vai ficar a atualização aí mano Rio de Janeiro Caramba, tá demorando já mais de três meses Daqui a pouco bate quatro meses aí já E não vem a atualização mano E aí eu vou fazer a ultrapassagem aqui pra si Os caras tão muito cansados na minha frente Já tô sem freio Pra ficar desfilando na minha frente ainda Você não tá ligado no meu caminhão meu chato Aqui é jacaré vaipode meu filho Pra histórico É só o pó da rabiola Vamos ver se dá pra mandar outro aqui Vamos podar esses caras tudo Mais ideia meu irmão Deixou os caras tudo pra trás mano Tá toda ruim mas tem pressão hein Se a cento e onze aqui tira a onda Eita doido e agora Passou a entrada ali nem vi Isso que eu falei ainda lá atrás mano Tem que ficar de olho na Na entradinha lá mano Vou jogar aqui, tá vindo ninguém Agora sim São dez e meia Vamos pegar aqui a estradinha de chão Tela na madeireira Vamos concluir aqui a primeira parte da viagem Depois tá carregando aí né Carguinha florestal aí Vai ser topo demais hein Vai ser a última viagem da Cento e onze até A reforma dela mano E rapaziada Deixa nos comentários aí Por onde eu começo a reformar isso aqui Pra tá ruim de ponta a ponta mano Não é só Carroceria Não é só motor não É toda ruim mesmo Motor Carroceria Roda Pneu Mano É tudo ruim nessa Nessa Sinti onze aqui Já vai Já vai Já vai A carga tá querendo me abandonar mano Segurar agora tudo no freio motor aqui No freio do motor Porque no freio motor mesmo não tem nada Não tem farol, não tem nada Viagem diurna só Chega a noite tem que parar Maluco chega essa parte aqui Parece que é um limbo né Olha o L, olha o L, olha o L de novo Meu Deus do céu Tá dando trabalho hein Cento e onze tá dando trabalho cara Mas é melhor que tombar né Vamos continuando Tem que ir na manha aqui rapaziada Aqui é complicado hein Se der a mole aqui ó Pior que É a estradinha de lado velho Então bota o caminhão inclinado Se der a mole vai de ralo aqui Não tem jeito Mas o jacaré aí com toda a sua experiência Fez só um L ali Que sabia que Ia ficar só por isso Daqui a pouquinho a gente chega lá hein Falta pouco mano Falta pouco pra Terminar as primeiras partes da viagem Eita doida Ainda tem uma ponte ali ainda Meu Deus do céu Agora que eu não se lasco de vez Cruz credo mano O bicho tá sambando Mais que Passista de escola de samba Mas deu pra passar né Os trancos e barrancos E pontos quebrados Chegamos rapaziada Até que enfim ó Que perrengo absurdo Que a gente passa com a sua 111 aqui né Tem freio não hein Sai da frente É isso aí rapaziada Vamos chegar aqui Vamos engatar Vamos manobrar aqui Fazer o carregamento aí E depois continuar aqui Que vai ser a última viagem Da 111 vai pod E depois vamos começar a reforma dela hein mano Então é isso aí rapaziada Vamos ficando por aqui Finalzinho da viagem Deu tudo certo Passamos cagaça aí né Mas como sempre Isso é normal E é isso aí mano Então vamos ficando por aqui Valeu aí por ter acompanhado o vídeo até agora aí E é nóis mano Até o próximo vídeo Valeu e fui